Comando PNTL e Município Loutem, foi posto da Sargento-Chefe Acácio Cardoso, no primeiro Sargento Nazário Cabral, onde lidera a Esquadra Posto Louré. Comandante PNTL e Município Loutem, Superintendente António Rigo Fernandes Tatetem, que não é a estabeleção do suco Louré, sai posto administrativo. No setor roto, sai ajusta da posto refer, inclui setor segurança. Também PNTL foi no posto de membro da Ingrua, onde assumi cargo no darcomandante, no segundo comandante Esquadra Louré. Parabéns baita paut soonerver na casa. Toma posen, ou sobre o serviço Louré, depois a moto, que tenia na instituição, autoridad do Kisil, baita no veterano Sirane Bank, ou ode jamais a equitatBelen, foi segurança dia, baita no dia, ianama Sirna, e a parte Louré neva, o dos jamais a equitatBelen tambem, foi segurança dia para Sirane Bank, quero ver a equitatBlas Liv toxins, E tudo isso lá para limão, depois de Itabóchira tomar posse, e hoje em quedas, hoje em quedas, a rua em quedas para hoje, e temporariamente está se instalando Itabóchira no edificio, igual em né, e também está no edificio temporário, para Itabóchira ajustar as serviço já né, depois saída de Itabóchira pesquisa, tem que ser alo, alo pedido, alo pedido maior, depois identifica o sítio de administração, depois cita a saiba comando. Presidente Conselho Veterano Município Lauten, Aurelio Freitas Ribeiro, agradece, no Congratula Comandante Fom, Ingrua. Nifir Catac, que na arnebecimo, la ojorgulho, maibé, responsabilidade, ato garante, segurança, a casa, afetinha, após terzevereiro. Presidente Conselho patrimonial eama alianza, presidente Ramos, que na arnebeca, ou seja, o que ele não tem que ser egal, para que ele tenha necessário, mas devem essa responsabilidade de Itabóchira assumir por garantia lei no orden, a lei no orden, a lei no direito diretamente cidadão de Itabóchiraでは, que ele seja com certeza a oportunidade de ser gehadAuto da Itabóchira, de garantia. O mandante da Esquadra Penitelli Posto Loré, Sargento-Chefe Acácio Cardoso Atétimo. Seria pronto a Segura Segurança e a Posto Loré, mas que agora se dá o fio a edifício Esquadra Permanente. A primeira vez, a Estabelecimiento, a Posto Loré, mas que agora se dá o fio a edifício Esquadra Permanente, mas que agora se dá o fio a edifício Entretanto, o comandante da Esquadra Permanente, a Posto Loré, temporária, se ralou em serviço e a Comando Penitelli Lauten, também a Posto Rafere, se dá o fio a edifício. O simunicípio Lauten, Júlio Seixas, Arte Telo.